O Plenário Supremo recebeu a queixa crime apresentada pela deputada federal Érica Cocay, do DF, contra o ex-parlamentar-major Vitor Hugo pelo crime de difamação. Segundo Cocay, em junho de 2021, Vitor Hugo teria divulgado em suas redes sociais vídeo com trecho de uma palestra realizada por ela cinco anos antes, mas a versão divulgada conteria cortes que modificavam o sentido do discurso, levando a crer que a deputada defendia a prática do incesto. A defesa do parlamentar argumenta, entre outros pontos, que o Hugo tinha na época imunidade parlamentar e que não houve edição do material, mas apenas a postagem de um trecho do integral, isso é, um corte. A maioria do Plenário acompanhou o voto do relator-ministro Dias Toffoli, que considerou presentes os requisitos exigidos pelo Código de Processo Penal para o recebimento da queixa crime. Ele ressaltou que não cabe, nessa fase processual, absorver o condenal acusado, mas apenas avaliar se há um suporte mínimo de provas da materialidade do crime e indícios razoáveis de autoria.